Música Eu sou Luiz Carlos Vila Alta, secretário-geral da Associação Nacional de História, AMPU, e venho aqui saudar a criação do Portal do Bicentenário. Trata-se de uma importante iniciativa científica, educacional e também política. Neste momento em que nós vemos nosso país ser devastado, ser vítima de um genocídio que nos faz curar de vergonha e chorar, é extremamente oportuno que os profissionais de educação, de história e de outras ciências humanas, e das ciências no geral, se reúnam para repensar o nosso país, repensar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, de tal sorte a encarar os desafios que se aproximam e que continuarão a nos enredar por muito tempo. 2022 é o momento oportuno para que nós nos repensemos. Parabéns aos criadores do Portal do Bicentenário. Professores e professoras de história, historiadoras e historiadores, se engajem neste projeto, porque ele é muito importante. E a Associação Nacional de História, AMPU, assim, vê. E o concebe. Legenda Adriana Zanotto